Quer saber onde eu estou? Estou dentro da gabine do Scania Leito Total. Pessoal, vejam só para vocês verem que tecnologia incrível. Você que gosta de ônibus, igual eu gosto também muito, vou mostrar para vocês. Vou ligar a luz aqui. Mostra aqui, mostra aqui para você fazer um favor. Liguei a luz aqui, acendeu toda a luz do painel. Mas você quer ver, aqui nesse lado que você tem vários controles, inclusive o equilíbrio da carroceria, onde você ergue e abaixa a carroceria, o farol, a luz baixa e a luz alta. Mas a novidade maior aqui no Scania, é isso aqui pessoal. Me acompanha, mostra aqui. Aqui você tem acesso a tudo digital, na tecla, tecla screen. Aqui você tem acesso a áudio, vídeo, rádio, auxiliar, microfone. Também você tem outros acessos aqui. Aqui você tem o USB, o letreiro que a gente fala aqui. O itinerário, a gente liga o itinerário. E outra mais importante, que também é uma tecla importante. Você vem aqui, clicou aqui, você tem essa tecla aqui. Escutou? Desligou tudo. Agora você vai ligar aqui. Você viu? Acendeu todas as luzes do salão superior, inferior e também destravou tudo, galera. Você que gosta de ônibus, vai me acompanhando. Quer ver o motorista fazendo dancinha na frente do ônibus aí, com os passageiros aí, nas rodoviárias, levando a informação através da ligueira para você? Vai me acompanhando aí, que logo, logo teremos novidade, galera. Tamo junto. Vou dar uma partida para você escutar o ronco do bichão. Silencioso, gente. Parece um carro de passeio. Galera, é top demais, hein? Falou, tchau, tchau. Até a próxima.